E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, beijos e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago com vocês o vídeo pra gente falar sobre o Wii Football 2022, né galera? Vamos falar aqui com vocês sobre a atualização semanal que a Konami colocou agora há pouco no jogo. Agora são uma hora da tarde, mas sim por falta das nove da manhã. O oito da manhã o servidor foi liberado pra todo mundo estar jogando e vamos falar um pouquinho mais sobre essa atualização que saiu agora há pouco. E vamos ver o conteúdo que chegou junto a ela, tá rapaziada? E também vamos falar um pouquinho sobre as alterações que o jogo promete fazer na gameplay em coisas que estavam dando alguns problemas, algumas defesas, coisas que vocês não percebem assim de cara, né cara? E vamos conversar um pouquinho sobre ela, né rapaziada? Vamos que vamos. Ó, você pode perceber que eu não tenho entrado todo dia, né mano? Não tenho entrado todo dia no jogo, mas tenho feito bastante esforço pra conseguir estar jogando, né cara? Mas é claro que eu vou sair bem atrás de todo mundo, né rapaziada? Mas vamos que vamos. Vou mostrar pra vocês aqui a campanha que o jogo liberou nova, a campanha de empresário, campanha de eventos também. Mas lembrando, desde o começo do vídeo, mano, puder deixar aquele likezão, vai ajudar pra cana, mandar a divulgação do vídeo. Se inscrever aqui no canal. E esse vídeo também tem o patrocínio do Anfutbol, então se você não tem o melhor aplicativo de futebol do momento, rapaziada, você precisa baixá-lo imediatamente pra ficar por dentro de todas as notícias mais recentes do mundo da bola. Nelê você acompanha tudo que sai sobre Champions League, Europa League, Libertadores da América, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, tem tudo lá, cara. E sem falar que vocês também acompanham partidas da Bundesliga. E claro, o Bahia já foi campeão, né cara? Mas se você não quiser perder nada dessa reta final, quem vai sair, quem vai ser rebaixado, quem vai continuar no campeonato, quem vai conseguir aquela vaguinha pra Champions League ou pra Europa League, você vê tudo ao vivo e de graça direto do aplicativo, rapaziada. Então se você não tem a OneFootball, baixe ele imediatamente no link que está aqui na descrição, que é gratuito, tá galera? E você também ajuda pra caramba o canal, fechou? E vamos lá, já estou aqui no jogo, tá galera? Já estou aqui no jogo pra gente acompanhar tudo que foi modificado, ó. Update e tudo mais, falando um pouco mais sobre o ranking geral do jogo, né galera? E já estamos aqui na tela do meu jogo, já está devidamente atualizado, as manutenção dos servidores já estão liberadas, né cara? E vamos mostrar pra vocês, né rapaziada? O que chegou aqui de novo, já estou vendo alguns conteúdos ali, é a primeira vez que eu estou chegando, vou conferir aqui junto com vocês, tá rapaziada? Mas primeiramente vamos no que é mais esperado, por muitas vezes, que são sim os empresários, tá galera? Os empresários é o que a galera realmente espera bastante para esse jogo, né cara? Vamos entrar aqui nos contratos e vamos ver o que chegou de novo, né galera? Que é os jogadores especiais, chegou também aparentemente alguns legendes bem legais, né rapaziada? Vamos acompanhar aqui os legendes que a Konami colocou no jogo, né rapaziada? Aparentemente temos essas campanhas aqui, né mano? Temos esses daqui que permanecem, da MLS e também da J-League, né cara? Espero que vocês conseguirem selecionar os jogadores, espero que eles troquem isso daqui logo, porque, cara, eu estou com alguns contratos selecionados, só que eu estou na esperança de vir mais um, uma liga diferente, alguma coisa diferente, tá ligado? Aqui para eu estar resgatando, né pessoal? Mas aparentemente são os mesmos, por isso que eu estou guardando, não sei se depois eu vou poder estar utilizando esses mesmos para estar contratando através de outros contratos selecionados, mas aqui realmente eu já peguei alguns e não me interessam mais outros jogadores dessas duas campanhas aqui, e é claro, chegou a campanha Great Finishers, que são ótimos finalizadores. Temos ali o Batistuta, o Kane, o Robin Kane, né, o nome dele, e o Samuel Eto'o, né rapaziada? E vamos ver aqui quem, é claro, 100 moedas, eu estou cozerado ali que eu já gastei tudo que eu tinha, né rapaziada? E 100 moedas aqui, é o mesmo estilo de campanha, né cara? Ali é o Kane, é, 4 estrelas, o Eto'o e o Batistuta são 5 estrelas, né rapaziada? E vamos ver aqui quais são os jogadores que tem disponível nesse evento, né rapaziada? Ó, temos aqui os 3 legendes, né cara? O Mbappé, o Van Dijk, o Haaland, o Casemiro, Marquinhos, Moby como destaque, Donnarumma, Alaba, Keylor Navas, Milinkovic, Savic, Vlaovic também, excelente jogador, o Salianoglu e tal, os Ibrahimovic ali, é que começa a descer um pouco o nível, né rapaziada? Deixa eu ver quantos a gente consegue ver mais ao fundo, olha lá, aqueles jogadores que a gente pode resgatar com os GPs também lá na janela de transferências, né cara? Estão aparentemente todos aqui, né? Olha lá, agora a gente pode ir até lá ao fundo que são muitos jogadores, nossa cara, são muitos jogadores, são muitos jogadores, a chance de vocês tirarem 3Ds são muito pequenas, né rapaziada? Quem quiser arriscar, tá ligado? Boa sorte, me fale aqui nos comentários, quem conseguiu tirar algum Legend, eu vou jogar essa atualização hoje em live, tá rapaziada? Vou começar a live daqui a pouco, então se você não segue lá na Boia, segue que tá aqui na descrição, tá galera? Vou começar a live jogando, vou tentar rodar algumas bolas, não vou tentar rodar muito porque eu sei que a chance é muito pequena de ver algum dos 3Ds e qualquer outro daqueles jogadores eu consigo estar resgatando sem grandes dificuldades com os GPs no contrato lá no mercado que tem pra gente contratar os jogadores, né rapaziada? Então mano, vai de você, né rapaziada? Eu sinceramente, particularmente acho ainda que tá um pouco caro as moedas do MyClub, né cara? Porque cada bolinha que vocês forem gerar é 6 reais, né rapaziada? Então eu considero isso um pouco caro, porque se vocês tinham 2, já é 12, se vocês tinham 3, já é 18 reais, 24 e assim sucessivamente, né mano? Eu considero caro, não sei a opinião de vocês, né cara? Tem gente que vai achar que tá até que barato, né pô? Mas deixa aqui nos comentários a sua opinião, né rapaziada? Eu não vou rodar aqui em vídeo agora, eu vou rodar só em live depois, tá? Mas eu acho que vai difícil tirar alguma coisa, porque mano, 3 no meio de tantos jogadores, nem sei quantos tem aqui, né cara? Mas são bastantes e aparentemente só foi essa a campanha. Eu queria muito que eu não me colocasse a mesma que eu coloquei semana passada, que tem alguns jogadores em destaque que a gente pode estar rodando, né véi? Que nem aquele que tinha o Bruno Fernandes, que a chance de vir um jogador bom é um pouco maior, a gente tem 3 oportunidades, mas já vale um pouco mais. Eu no caso, eu abri um pouco dessa, mas eu abri as 3 da outra e eu não me arrependo. Veio o Payet, veio o Salianoglu e veio, pra mim também tinha vindo o Miller, né cara? Então eu não tive tanta sorte assim, mas realmente ainda assim valeu bem mais a pena do que ficar abrindo esse, que é sempre um jogador de 70, né cara? Que imagine, pra uma pessoa assim, olha, tem 150 jogadores, né rapaziada? Acabei de ver ali em cima, 150 jogadores. E a maioria das pessoas vão querer tirar os 3, né cara? E vai ser um pouco complicado, né mano? Ó, o Kane já não é dos melhores também, 84 de overall. Eu sinceramente não acho que vale muito a pena, a não ser que você... Kane investir dinheiro pra tentar tirar o Eto'o. Você vai gastar dinheiro pra caramba, né cara? Pra tentar tirar o Eto'o, mas aí vai de cada um, né rapaziada? E aqui nas outras, se você tem alguma coisa de novo, acho que não, né rapaziada? Os jogadores normais aqui, aparentemente, eles não atualizam assim na atualização semanal, né cara? Que aparentemente já é pré-definido e vai permanecer por continuar assim, né cara? Técnicos, aparentemente, também dá a mesma coisa, né rapaziada? Vamos dar uma olhada aqui mais nas campanhas novas que foram inseridas. Deixa eu ver aqui nessa offline, entre aspas, que é onde vocês jogam eventos online com as equipes, tá rapaziada? E aparentemente aqui também são as mesmas, né mano? Acho que ele vai continuar as mesmas aqui por mais algumas semanas, né mano? Olha lá, JLiga, eu nem conclui a JLiga ainda, só conclui da MLS. JLiga é um pouco de sacrifício jogar, né cara? JLiga é um pouco complicado, né mano? Os times são, o nível dos times são um pouco, né? Olha, eu não continuei ainda, termina em nove, em quantos? Em seis dias, deixa eu ver se... Ah, Inter, nossa, eu vou ter que começar de novo, mano. Tem que começar de novo, no caso eu... Ah, mano, tem que começar de novo, cara, eu nem conclui esse aqui, né cara? Eu nem conclui, mas tem que começar de novo, nenhuma coisa, mano. Esse aqui também, né? Puta merda, é bosta, cara. Tem que ver pelo menos se a premiação vale a pena. Tive a premiação aqui, rapaziada. Vou jogar aqui o mesmo time que eu tinha colocado outra vez, que é um time ok pra jogar. Deixa eu ver aqui, mano, a premiação se é legal, hein cara? É claro que não tem como acessar os outros ali, mas vou ver se é a mesma coisa. Prêmios 2000, cara? É porque é só um jogo, né mano? Acho que a premiação é a mesma coisa, rapaziada. Eu tenho o evento da Alariga que eles colocaram aqui, que era bem legal, né mano? Isso aqui também eu já vou entrar, cara. Só pra eu conferir se a premiação muda alguma coisa, não é aparentemente não, né mano? Vou entrar com a mesma equipe mesmo. Nem tinha que concluir esse aqui, né? Que é a mesma equipe, vi seu Kobe. Vi seu Kobe, né pai? E aparentemente, deixa eu dar uma olhada aqui nas premiações. Eu acho que não muda muito não, cara. Eu acho que não muda muito não, hein rapaziada. Acho que vai ser a mesma pegada, hein mano? Premiação, hein. Mas eu acho que não vale a pena não, cara. Porque esse evento aqui dá muito trabalho, cara. Conseguir 10 mil GPs. Mesma coisa. E esse daqui eu acho que vão ser interessantes. Esses outros aqui eu acho que devem colocar bastante coisa. OSL Championship. No caso, isso daí é... Qual campeonato que é esse daí, cara? Não sei que campeonato que é esse aí, cara. OSL? Deixa eu ver. Receba a premia, concluir o desafio. Que equipes são essas, cara? Miami, ali. Mano, não sei que campeonato é esse, rapaziada. Não sei que campeonato é esse, mano. É o campeonato genérico do... Não, porra. Não tem o Inter Miami que eu acabei de selecionar. Deixa eu ver. Receba a premia, concluir o desafio. As partidas player versus player, concluir todos os desafios. Vamos dar uma olhada nesse aqui. Pô, Detroit City. Hatchford. Pittsburgh. Sacramento. Colorado Springs. Monterrey. Bay. As Vegas. Birmingham. New Mexico. Ah, mano. Será que o campeonato da MX lá, cara? Só que, abertamente, não sei, pô. Rio Grande. Eu conheço muito aquele América, tá ligado? Porque eu jogava Libertadores, mano. Pô, nem sei com o equipe selecionar, tá ligado? Vou ver pelas estrelas aqui pra gente poder ver se o evento é bacana, tá, rapaziada? Vou ver pelas estrelas mesmo. Aparentemente, não passa de duas estrelas as equipes aqui. Eu vou nessa San Diego aqui que chega a completar duas estrelas. Tem esse Phoenix aqui também, completa duas estrelas, né, cara? Vamos dar uma olhada aqui abaixo. É, eu vou com esse aqui, ó. Esse aqui chega a completar duas estrelas ou deve ser um dos melhores, né, cara? Não sei, mano. Que nem sei nem que campeonato é esse, tá, rapaz? Eu vou ver depois, vou deixar aqui nos comentários. E aqui é o mesmo evento, pô. Todos os eventos é igual, mano. Conclua tantos pontos. Mesma coisa. A premiação também é a mesma coisa, tá, rapaziada? Pô, provavelmente, eu tinha que inovar um pouco, né, cara? Todos são de pontos aqui. E esse aqui, Ligue 1. É, esse aqui é da Ligue 1, né, cara? Esse evento aqui não tem nem como pegar um diferente que não seja de PSG, né? Vai todo mundo sair de PSG, mas... Exatamente por isso você tem que pegar o PSG, né, cara? Até porque você vai pegar outra equipe ruim, vai todo mundo de PSG, você vai sair perdendo contra todo mundo, praticamente, né, cara? Então, mano... Aqui também... Ah, aqui 10 mil GPs. Aqui já vale um pouco mais, hein, cara? Esse evento aqui vale mais, hein, rapaziada? Esse evento aqui eu já vou concluir. Vai ser o primeiro que eu vou concluir. Porque é de partidas. É a mesma coisa da Liga. Esse aqui eu acho que você ganha... Esses aqui vocês ganham 10 mil GPs se concluírem. Esse aqui vocês ganham 40 mil GPs, tá, rapaziada? Então é muito top, hein, mano? Muito top, hein, cara? Acho que eu... Deixa eu ver aqui agora no... No evento nesse partido aqui, né, cara? Que aparentemente muda. Que é o evento que você joga com a sua equipe, né, cara? Que você joga com a sua equipe, né? Tem o Liga e Fútbol. E aqui é os eventos, tá, rapaziada? O Worldwide. Que vocês jogam... É player versus player também? Perceba que eu já concluí a partida jogando player versus player. Concorra a todos os desafios para receber prêmios incríveis. É, aqui é player versus player. Aqui é a mesma coisa. O outro que tinha aqui tinha um Rashford na capa. Aqui não mudou absolutamente nada, né, cara? Numa coisa de pontos igual também, né, cara? Só mudou o papel de parede mesmo, né, cara? E o Spanish League termina em três dias. Esse aqui eu nem cheguei a concluir, né? Esse aqui eu nem cheguei a concluir, né, cara? Jogando no Super Astro. Tô tentando jogar no Super Astro, né, cara? É dificilzinho também, né, mano? Mas acho que no geral é isso, tá, rapaziada? São esses os empresários. São esses os eventos que chegaram novos. E aparentemente é isso que foi chegado com a atualização. Agora, mano, eu vou testar mais para falar com vocês. Eu vou ver a opinião de vocês. Você que joga na antiga geração, cara, deixa nos comentários aqui que você sentiu alguma coisa diferente na gameplay, tá, rapaziada? Eu vou tentar trazer um vídeo amanhã sobre isso e sobre isso. O vídeo de hoje foi só para mostrar as coisas novas aqui, tá? Foi para mostrar as coisas novas e tal. Para mostrar o que chegou de novo com a atualização aqui em todos os consoles em geral. Mas eu vou testar hoje em live. E eu vou colher o feedback de algumas pessoas que jogam na antiga geração. Porque a Konami falou que nessa semana iria melhorar a antiga geração, tá, rapaziada? Dá para eu trazer para vocês amanhã se melhorou ou não. Mesmo se não tiver melhorado, eu vou trazer para eu informar vocês, tá, rapaziada? Que jogam na antiga geração sobre essa atualização que eles falaram assim que essa semana teria a atualização para melhorar a taxa de frames. Ou se você joga na antiga geração, me fala aqui nos comentários se você sentiu melhor essa coisa de queda de FPS, de jogo ficar lagando, de jogo não ficar tão fluido. Deixa aqui que eu quero saber a sua opinião, beleza? Foi por aqui, rapaziada. Foi isso do vídeo de hoje. Clica no gostei e se inscreve aqui no canal para não perder mais absolutamente nada. Até a próxima e falou! Tchau!